O momento é decisivo pra voltar a viver a mudança No Olívio a gente tem confiança Oh, 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 Olívio, é 1, 3, 1, Olívio, senador Oh, 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 Olívio, é 1, 3, 1, vou de Olívio, sim, senhor Pegue a bandeira, vem com o bigode, com coragem e vontade A gente pode redigar aqui Ilulalá, Olívio, senador da participação popular Oh, 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 Olívio, é 1, 3, 1, Olívio, senador Oh, 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 Olívio, é 1, 3, 1, vou de Olívio, sim, senhor Oh, 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 Olívio, é 1, 3, 1, Olívio, senador Oh, 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 Olívio, é 1, 3, 1, vou de Olívio, sim, senhor Oh, 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 Olívio, é 1, 3, 1, vou de Olívio, sim, senhor